Salve, salve galera da Action Music, Alex Marques aqui, Vinicius E hoje a gente tá aqui no Budge Basement Nesse evento é a iniciativa da Budgeweiser que tá no país inteiro por causa da Copa do Mundo São várias vertentes que estão envolvidas, tem eventos pra todos os estilos aqui E hoje é o nosso dia, é o dia da música eletrônica E então... Fala galera, então, nosso evento hoje é Underground, vim até de preto Mas se liga que a gente ainda vai explicar aqui o que é Underground, tá ligado? Galera, a decoração tá muito foda Tá tipo decoração de rua, tá ligado? E é uma parada de roupa muito Então, vim, acho que o vídeo de hoje vai ficar muito foda Bora, bora Tchau, tchau! 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 eu estou muito ligada à música eletrônica e eu vim pra escutar um som de qualidade mas você gosta de onde? é grávida? muito! é o melhor descanso que você? lógico, isso aqui é música! é massa! alguém pensou, alguém raciocinou, alguém criou algo de novo e quem não é um cover paste da rádio é bom! recomenda? claro! venham escutar o que é música eletrônica de verdade escutou né? estamos aqui com o Rafael, o rei da dança e aí Rafael, qual é a questão de hoje mano? é a questão de hoje é fritar, 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 até a água sair dos poros e já era mano, só dá uma palhinha pro dia que ele dança aí ó o leque mandou pra caralho né e se liga, mês e vem a gente tá preparando uma parada pra vocês junto com o Rafael porque tipo assim, na música eletrônica tu não tem que saber dançar mas pra quem quer aprender é esse patinho no tutorial ó vamos lá vamos lá mas eu treinarei pra galera mandar uns patinhos já era vamos ligar no patinho aí estamos juntos pra caralho e eu tô aqui e caramba a gente esqueceu de dar tchau pra vocês como é que a gente esquece de dar tchau pra vocês cara? poxa e como eu não moro muito perto do Vinicius vou fazer... dar uns recadinhos aqui pra vocês primeiramente caramba que evento lindo velho que evento lindo eu acho que esse lance de cenografia na pista do evento dá uma energia muito diferenciada né eu acho muito legal você se sentir num lugar diferente cara se você é produtor de evento dá uma olhada pra isso porque assim, nos eventos de Brasília geralmente os grandes eventos de Brasília tem palcos legais a galera investe bastante no palco e isso é muito legal mas cara, dá uma olhada pra a pista também faz uma diferença muito grande achei muito legal isso lá no Bud Basement bom, eu queria aqui agradecer a Fabi do Quinto por ter liberado o espaço pra gente fazer o nosso trabalho lá muito obrigado Fabi foi incrível fazer esse vídeo cara, é muito legal quando a gente tem o apoio dos produtores pra fazer o nosso trabalho galera, o vídeo de hoje foi um pouco diferente por causa do ritmo é um evento mais underground é um som mais pesado, mais lento eu tentei transparecer isso pra vocês acho que eu ainda não cheguei exatamente no nível de vídeo que eu queria mas a intenção foi essa e como eu falei no começo do vídeo eu ainda quero trazer essa discussão aqui pra vocês explicar o que é underground e explicar algumas vertentes da música eletrônica das centenas que existem e fazer isso com pessoas que entendem de verdade a música é um outro tipo de conteúdo eu quero trazer aqui pra vocês se você chegou até aqui eu presumo que você tenha gostado do vídeo então cara, se inscreve se inscreve no canal porque tá saindo vídeo novo toda semana o que a gente mostrou até aqui não é nem 1% do que eu quero trazer de conteúdo então no mês que vem a gente vai começar a dar uma cara nova pra esse canal se inscreve mano clica no botão aí e ativa as notificações porque a gente tá preparando muita coisa foda pra vocês aqui pra frente então é isso galera até o próximo vídeo não esquece de curtir não esquece de deixar o seu comentário o seu comentário é o que dá gás pra gente continuar fazendo isso aqui saber o que você tá achando fala pra mim o que você gostou o que você não gostou no vídeo o que você achou desse evento e muito obrigado muito obrigado mesmo por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo então tchau